Se você gostar, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação, curta e comenta, todo cuidado ainda é pouco, porque tem gente do seu lado dizendo, seu amigo dizendo pra você confiar nele e não quer ver seu bem, só quer te ver no fundo do poço. É, tem pessoas assim, que na sua frente apertam a sua mão, te abraçam, dão tapinha nas costas, mas por trás, na verdade, só querem te ver um derrotado. Então, preste bem atenção nas suas amizades, preste muita atenção com quem você anda, não ande por aí contando seus segredos, suas vitórias para qualquer um, porque o inimigo anda ao seu redor e ele quer te derrotar. Se você ficar aí contando seus planos, seus segredos, o seu caminho para o seu inimigo, pode ter certeza que ele armará uma armadilha para te pegar. Então, preste atenção, você quer ter vitória, você quer ser um grande vencedor, deposite a sua fé somente em Deus, que ele vai fazer acontecer na sua vida. E as pessoas, você pode até ter seu confidência, mas você tem que confiar muito nele, você tem que saber para quem você deposita os seus segredos, as suas vitórias, caso contrário, meu amigo. Fique calado, fique calado e só conte para Deus na hora certa, ele irá fazer na sua vida e ele colocará as pessoas certas para te seguirem, para ser seus amigos. Não fique por aí contando seus planos para aquelas pessoas que querem ver o seu mal, para aquelas pessoas que te querem mal, pois hoje em dia está difícil achar amigos que querem ver você bem, está difícil de achar amigos que querem ver você lá em cima, no topo. Os amigos de hoje só querem te puxar seu tapete, só querem ver você abaixo deles. Então, tome muito cuidado, olha muito bem com quem você anda, com quem você fala, seus planos, seus segredos e no mais, confie em Deus que ele pode fazer tudo na sua vida. Confie somente nele, confie somente nele e ele sim vai prover tudo o que você necessita na hora certa na sua vida. E você será muito abençoada por ele e as outras pessoas, você pode deixar de lado aquelas que querem ver seu mal, você deixa pra lá. E siga em frente com o seu propósito sempre. Sua vida será abençoada a partir do momento que você desapegar das más companhias e focar somente naquilo que é bom para a sua vida.